Fala meus queridos, fala meus queridos, Sandro Serviços Residenciais na área Então, mais um trabalho de hoje, estamos fazendo aqui o telhado Então, quem tá na área, quem tá na área, olha, 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 telhadinho saindo Isso aí Então, aqui é a continuação do vídeo, já a continuação do telhado Aí, ó, já colocamos Aqui colocamos uma linha, puxamos uma linha E dessa linha pedimos umas telhas Estamos colocando todo o madeiramento do telhado Aqui já nessa parte, ó, quebramos pra poder colocar madeira Fizemos um furo abaixo, onde tá a massa do tijolo Colocamos um arame pra poder amarrar esse madeiramento E assim vai em toda a parte do telhado Tamo concluindo essa parte aqui Da instalação das madeiras Pra daqui a pouco começar a telha Jogar as telhas em cima E aí, meu jovem, nós vamos colocar a telha hoje ou não vai ser hoje? Ixi, aí, aí, aí Tá vendo, professor, os caras Chega o dia de sábado que é embora é cedo Quando falam em trabalhar O sol, ó, como é que o sol? Tá rachando ainda, ó O sol tá rachando e o cara já quer ir embora Ei, pai do céu Vamos lá, vamos lá, vamos terminar esse telhado Segue o trabalho Começando aqui já telhado E tamo indo E aí 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 Tchau. Tchau.